O que quebra a perna? O que botado tá, Juliana? Você não tá conseguindo matar ele. Não, não espota direito. Vai bater. Matou mesmo, já dando ele. Foda, mano. O cara não faz nada, ele só... Vai fazer o quê? Peguei, toma! Filha da puta, japonês do caralho! Toma, seu lixo!